E o Jornal Nacional fez uma cobertura excepcional ontem da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Pra você ter uma ideia, o apresentador principal, William Bonner, se deslocou com a sua equipe lá para o núcleo do que está acontecendo. E a partir de agora, segundo eles, as transmissões serão feitas de lá. Eles fizeram uma cobertura muito completa sobre o número de vítimas e até algumas entrevistas que sempre podem ser feitas no local, que permite a gente capturar um pouco melhor o sentimento das pessoas sobre o que está acontecendo. E eu vou trazer pra você aqui, pra gente acompanhar, porque eu acho muito importante dimensionar o que está acontecendo lá de uma forma correta, inclusive pra que você veja o atendimento às vítimas sendo feito. Muita fake news está sendo disseminada, é uma hora de esforços concentrados pra ver se a gente tira essa corja, que está atrapalhando, inclusive, o atendimento. Tem gente famosa, como é o caso do Pablo Marçal, criando tumulto e atrapalhando o atendimento e ainda convencendo o gado de que são eles que estão ajudando e o governo federal está atrapalhando. Segura aí essa reportagem, não esquece de se inscrever nesse canal se é a primeira vez que você está chegando aqui. Meu nome é Rony Teles, se inscreve, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, assina a chamada aí, deixa um comentário e dá uma olhada na matéria. A partir de hoje, o desastre que os brasileiros viram se avolumando desde a semana passada no Rio Grande do Sul passa a ser apresentado pelo Jornal Nacional, aqui, onde os fatos estão se desenrolando. Porque, ao contrário de outras tragédias climáticas que nós já testemunhamos, essa, ao longo dos dias, foi piorando em vez de melhorar. Nós temos números novos aqui. Subiu hoje para 85 o número de mortes oficialmente confirmadas nessa enchente e 134 pessoas ainda estão desaparecidas. Nesse momento, o drama que o povo gaúcho está enfrentando tem uma gravidade absolutamente incomparável, até mesmo por causa das previsões da meteorologia para os próximos dias. Nós viemos aqui, eu não vim sozinho, vim com uma equipe de profissionais colegas. Nós todos viemos aqui para prestar nossa solidariedade ao povo gaúcho e para apoiar o trabalho dos nossos colegas da RBS, afiliada da Globo, aqui na região. Não há oportunidade mais clara para demonstrar a importância fundamental de uma parceria na cobertura jornalística deste porte, do porte que estes acontecimentos exigem. O Rio Grande do Sul vive um momento absolutamente assustador e é isso que nós vamos mostrar com a maior fidelidade possível com esse trabalho ampliado a partir de hoje no Jornal Nacional. Começando com uma reportagem que vai atualizar os danos, os estragos provocados por essa enchente, não apenas aqui em Porto Alegre, onde eu me encontro, mas nas cidades do interior do Rio Grande do Sul também. Um estado arrasado. Enlageado no interior, a água começou a baixar. Moradores fazem o caminho de volta. Com a esperança de encontrar a casa de pé. Inesperável o que aconteceu aqui para nós, todo o Rio Grande do Sul. E estamos agora voltando de volta para Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul, um dos municípios com maior número de mortes, hoje foi o primeiro dia de sol. Dois terços da cidade chegaram a ser inundados. 700 pessoas estão em abrigos. Mas com a água mais baixa, a população começa os mutirões de limpeza. Eu fiz uma casa alta, nunca pensei que eu fosse receber uma enchente de mais de dois metros dentro da minha casa. Aqui, nessa parte que todo mundo perdeu tudo. Uma experiência que Roca Salles vive pela segunda vez em menos de oito meses. Em setembro, ela já tinha sido atingida por uma enchente. Graças a Deus, nossa família está toda bem. Não temos nada, mas a vida e os filhos. Enquanto o interior tenta se recuperar, Porto Alegre e região metropolitana seguem em colapso. A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Para onde se olha, há mais inundações e as consequências que elas trazem. Importantes ruas, avenidas estão assim, completamente alagadas. Nesta região aqui na zona norte de Porto Alegre, um dique transbordou e moradores de pelo menos três bairros precisaram sair de casa às pressas. Está tudo embaixo d'água, é o segundo piso, não tem mais nada, eu só quero pegar ele, o meu cachorro, meu pai, minha mãe, eu consegui resgatar, entendeu? E o cachorro ficou para trás. Porto Alegre está irreconhecível. Neste mapa, é possível ver como era a capital gaúcha e como está hoje, depois do avanço do Guaíba. O maior aeroporto do estado, o Salgado Filho, não deve receber voos até o fim do mês porque está alagado. O aeroporto recebe cerca de 550 mil passageiros todo mês. Não é possível mais ver a grama dos estádios de Grêmio e Internacional. A Arena do Grêmio chegou a abrigar mais de 500 pessoas sem casa. A Orla do Guaíba, ponto turístico da cidade, agora serve como local de resgate de moradores de cidades vizinhas. Todos os resgates que chegam a partir de agora têm muita pressa. A gente vê aqui várias embarcações chegando ao mesmo tempo, mas as pessoas estão dizendo aqui nos alto-falantes que é preciso ter muita pressa porque está alagando. A Orla do Gasômetro aqui, onde a gente está, está alagando do lado de lá e os carros não vão conseguir sair. O nível do Guaíba segue acima de 5 metros, a maior marca já registrada na história. O nível de inundação são 3 metros. Durante a tarde, os bairros mais populosos da região central da capital gaúcha também precisaram ser evacuados às pressas. A prefeitura teve que desligar uma casa de bombas que fica no bairro Menino Deus e a água começou a invadir as ruas. De acordo com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a bomba precisou ser desligada porque havia risco de descargas elétricas em outras áreas alagadas. Também por causa de risco de descargas elétricas, a empresa de energia cortou a luz em algumas regiões da cidade. 157 estradas federais e estaduais estão bloqueadas total ou parcialmente, o que é mais um desafio para o socorro às vítimas e a distribuição de ajuda. Uma imagem comovente veio da cidade vizinha de Canoas. O primeiro esquadrão de helicópteros da Marinha registrou um resgate de uma criança que estava em uma área totalmente inundada. Enquanto isso, a união traz um pouco da força que o povo gaúcho precisa. Porque a gente vai ter muitos dias de luta, meses, anos para construir tudo que a gente perdeu. Porque Porto Alegre é tão lindo e maravilhoso e a gente perdeu tudo. Então a gente tem que ter força também e dar força para eles que estão precisando. O trabalho de resgate de vítimas, ali atrás de onde eu me encontro, não para. Ele é incessante o tempo todo. Você vê as águas ali, com botes, o tempo todo indo e vindo. O que é mais impressionante é que as águas do Guaíba deveriam terminar, não aqui, mas há 14 quarteirões daqui. É um enchente de tamanho absurdo. A Maria Eduarda Eli, nossa colega da RBS, vai trazer outras informações sobre esse trabalho de resgate. Lá embaixo. Boa noite, Bonner, boa noite a todos. Centenas de pessoas continuam sendo resgatadas nesse ponto aqui no bairro São Geraldo. É daqui que botes e barcos estão saindo com o apoio de voluntários para resgatar os moradores que estão numa região completamente ilhada. Esse resgate já está sendo realizado desde ontem. Os moradores chegam nesse ponto e são levados para um atendimento aqui no local. Um espaço de triagem foi montado para que eles possam receber esse primeiro atendimento com voluntários médicos e enfermeiros. Segundo o relato desses moradores, a água, desde ontem, subiu de forma muito rápida. Nesse local aqui, a água vem tanto do Guaíba quanto de outros rios da região metropolitana de Porto Alegre. É nesse ponto aqui que os voluntários estão atendendo as pessoas que foram resgatadas. Um trabalho incansável que não para há dois dias e a todo momento chegam novas pessoas resgatadas. Bonner, volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Agora a gente vai a Roca Salles, que fica no Vale do Taquari, com o colega Guinter.